da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência de convidado. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 631-2023, do segundo turno, do qual avocou para si a relatoria. A presidência comunica que será apreciada a matéria constante na pauta antes da audiência para entrega do voto. Congratulações. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 6.866-2024, em turno único de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer seja formulado. Vote congratulações com Débora Bessas, Lorena Lima, Marcela Sobreira e Gabriela Nogueira, pela publicação da coleção Diferente Sim, Indiferente Não, que aborda temas referentes à educação especial para pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 6.867-2024, em turno único de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer seja formulado. Voto de congratulações com a Associação dos Magistrados Mineiros, a Magis, pela publicação da cartilha Desvendando o Autismo, que contribui para a conscientização dos magistrados e magistradas sobre os direitos, as garantias, as políticas de acesso e inclusão, voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista TEA. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 6.885-2024, em turno único de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Betim, pedido de providências para a construção de um espaço adequado para o atendimento de crianças e jovens com transtorno do espectro autista TEA, com a disponibilidade de profissionais específicos e ampliação dos atendimentos para maiores de 10 anos de idade, considerando denúncia de que, no município, o atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista seria apenas até essa idade. Em votação ao requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o filósofo, médico e escritor senhor Joel Araújo, pelo lançamento da coleção Gentes, de literatura infantil, focada em dar visibilidade a crianças que vivem em universos únicos, através de uma abordagem afirmativa e de valorização das diferenças. está presente conosco o homenageado da tarde, senhor Joel Araújo, que convido a tomar assento na mesa diretora. eu passo a palavra para o deputado doutor Paulo, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações. Com a palavra, doutor Paulo. Muito obrigado, presidente, doutor Maurício, deputado greco da fundação, e um cumprimento especial aqui ao colega doutor Joel Araújo, presente aqui nesta sessão. E eu gostaria de fazer uma pequena leitura, doutor Joel, do seu breve histórico aqui, para a gente passar para o nosso estado, para a população mineira, o seu trabalho. Doutor Joel Araújo, nascido em Cachoeiro, do Itapemirim, no Espírito Santo, formado em Medicina e Filosofia, é autor de 13 livros, entre romances, crônicas e poemas. Atua como cirurgião plástico na cidade de Belo Horizonte. Coleção Gentes, conjunto de seis livros infantis que narram as histórias de crianças em universos únicos, mostrando o protagonismo delas no cotidiano, entre familiares e amigos. Os textos são tratados de maneira original e poética, com uma abordagem afirmativa e de valorização das diferenças. Cada livro tem como personagem principal uma criança com deficiência física, visual, auditiva, de mobilidade reduzida ou algum tipo de neurodiversidade. O objetivo da coleção Gentes é dar visibilidade a crianças que, por não se encaixarem em um padrão, muitas vezes não figuram em livros. As obras foram produzidas em diferentes formatos, visando a promoção dos direitos da pessoa com deficiência à leitura. Haverá tiragens em braile, libras e audiovisual, com recurso de narração e audiodescrição. Os livros já escritos pelo autor Dr. Joel Araújo. Livro 1, Esqueci de Te Esquecer. Livro 2, Gil e as Estrelas. Livro 3, Do Jeitinho que Eu Sou. Livro 4, O Grande Circo das Pulgas. Livro 5, Eu Sou um Craque. E livro 6, Asas de Frida. Dr. Joel, muito agradecer a presença do senhor, pelo seu trabalho frente aos direitos da pessoa com deficiência no nosso Estado, e é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, e que esses livros, e que possam se multiplicar e trazer para as demais pessoas, os demais escritores, uma visão diferenciada nos direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, Dr. Paulo, pelas palavras. Explanando aí, mais ou menos, o currículo do nosso grande amigo, colega, médico, Dr. Joel Araújo. Eu, nesse momento, passo a palavra ao convidado para a sua explanação, com a palavra do Dr. Joel Araújo. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a essa casa, na figura do deputado Dr. Paulo, por essa homenagem, por essa congratulação, que eu já estendo a toda a equipe da coleção Gentes. A gente tem duas representantes aqui, a Roselia Selma, faltou a Silvana. Então, sim, esse projeto foi um projeto que a gente trabalhou há dois anos, sabe, deputados? Foi. Eu tenho dois filhos e convivo com várias crianças, como os senhores também, que têm situações de vida, muitas vezes, que não são visualizadas dentro da sociedade. Eu sei que essa casa, essa assembleia, tem uma... uma atitude especial para com essa pauta. E os livros foram feitos com muito carinho, com muito esmero, com muito zelo, para a gente tentar dar visibilidade para essas famílias, para essas crianças. A coleção, ela tem recursos muito amplos de inclusão. A gente tem livros em braile, a gente tem videobook, a gente tem intérprete em libras. E a ideia é tentar elencar aqui, dentro dessas seis histórias, situações que são muito, muito comuns e que, graças ao bom Deus, cada vez mais têm sido representadas na nossa sociedade. Então, é isso. Eu fico muito feliz e agradeço muito a essa singela e não sei se merecido homenagem. Nesse momento, o autor do requerimento, o doutor Paulo, para a entrega dos votos ao homenageado. Obrigado. 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 Bom, doutor Paulo, agradeço muito ao senhor pela ideia dessa homenagem importantíssima. Nós já vimos aqui que o doutor Joel Araújo, esse nobre colega médico, que realmente faz um trabalho dignificante no sentido de incluir as pessoas com deficiência. Nós, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente fica contente quando algum profissional, especialmente da minha área, que é a área médica, faz um trabalho dignificante no sentido de recuperar, de incluir essas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então, doutor Joel Araújo, resta parabenizá-lo pelo seu belo trabalho. O senhor é um filósofo médico, tem muitos livros, livros que com certeza enriquecerão a literatura das pessoas que cuidam dos deficientes e das pessoas com deficiência. Então, toda vez que nós temos um trabalho nesse sentido, tentando recuperar pessoas com deficiência, tentando incluir essas pessoas na sociedade, a gente fica muito feliz. É um trabalho de ajuda à nossa comissão, um trabalho que todos os brasileiros deveriam ter e fazer. Então, quero parabenizá-lo. O senhor enriqueceu aqui a nossa audiência, a nossa comissão. O senhor está sempre convidado a comparecer na nossa comissão, todas as terças-feiras, às três e meia da tarde. Eu, doutor Paulo, somos colegas seus, colegas médicos, ficamos felizes com a sua presença. Apareça sempre que puder. Meus parabéns para o senhor. Muito obrigado. A presidência indaga ao deputado, doutor Paulo, se quer fazer alguma consideração final. Sim, doutor Maurício, só mais um. Eu queria fazer ainda em tempo uma observação, que dos nomes dos ilustradores do livro, tão importante quanto, Gisele Vargas, Santiago Regis, Carlos Caminha, Maurício Manso e Mariana Jadade, junto com o doutor Joel, que produziram essa beleza aí de livro, que fica aí para os anais da literatura da pessoa com deficiência. Muito obrigado. A presidência agradece ao doutor, o nosso filósofo, doutor Joel Araújo, agradece ao doutor Paulo, e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado e do público, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.